Informar para conscientizar. Esse é o objetivo da nova campanha de combate ao mosquito transmissor da dengue lançada pela CESAB. Com a presença do ministro da saúde José Gomes Temporão e do secretário Jorge Sola, as peças publicitárias foram apresentadas durante o seminário, os municípios e a saúde de todos nós. Além de peças para TV, rádio e outdoor, a CESAB vai disponibilizar CDs para todos os municípios para que a campanha seja veiculada nas rádios locais. Já é a terceira campanha que o governo do estado faz em pouco mais de dois anos e ampliando também o financiamento de diversas ações que são importantes e serem intensificadas nesse momento. Foram anunciados pelo secretário Jorge Sola o lançamento do programa Medicamento em Casa e a portaria que estabelece a nova política estadual de assistência farmacêutica. Também foi lançado o Disque Dengue Estadual no 0800 723 7733 que vai fornecer informações sobre a doença para a população. O ministro e a promotora Itana Viana falaram sobre a questão da responsabilidade dos gestores municipais frente ao avanço da Dengue no estado. As cidades que hoje vivem surtos foram avisadas de que eram municípios em situação de risco ou em situação de alerta. E nós todos sabemos que no combate à Dengue não tem mágica. Ou você trabalha de maneira séria, mobilizando todos os esforços, colocando na ponta os agentes comunitários, limpando a cidade, levando água tratada, educando, informando e organizando bem o atendimento, ou você vai ter problemas. Nós estamos indo verificar se as ações foram praticadas, se as ações, se as metas foram cumpridas no ano passado e se este ano, até o mês de março que nós estamos, se elas venham sendo cumpridas. Claro que o não cumprimento dessas metas vai implicar em algum tipo de negligência que, claro, responderão os responsáveis.